Nós somos os Jumpeers! Vocês serão invadidos pelo Hockey Hall! Aí, irmãos de lagosta! A Trash nunca abandonaria os membros da banda! Eu também não vou abandonar! Eu desafio você pra uma batalha! Ai, que delícia! Qual é o prêmio, amiga? Se eu vencer, você devolve minhas irmãs! Mas se eu vencer, você se junta à minha banda! Para sempre! Fechado, então! Batalha de Rock! Me associações vão avançar! Não me esperam que mas de lugar! Boa, como não! Ah, foi quase um kamikaze. O metal dele é forte. Eu só tenho uma coisa a fazer. Essa é pra você, Trash! Mas isso é incrível! Uau, muito bom! Ah, docinho! Bom, eu acho que eu venci. Agora, Jampiras, de volta... Nossa! Bola de fogo da morte! Hora de acabar com isso! Obrigada, Tensville! Essa é a coisa mais metálica que eu já vi! Tens offs, masordanção... Para que todo? Tens ao Deus, todos trabalham! Tens à água batata! Tens, gente! Tens, gente! Tens! Tens, gente! Tens, set! Tens! Tens. Tens! 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 Legenda Adriana Zanotto